Música Vamos falar agora com a Bahia e Itabuna Roger Sarmento, quais são os problemas que você encontra por aí? Bom dia Bom dia Chico, bom dia a todos Olha aqui em Itabuna, centenas de estudantes estão passando o maior aperto por causa da falta de infraestrutura nas escolas municipais nessa aqui, a Marechal Castelo Branco, onde estudam 239 crianças de 3 a 5 anos olha, nesse vídeo que foi feito na última chuva forte dá pra ver que a cantina da escola virou uma cachoeira a água caiu no chão, em cima dos fogões e também danificou as lâmpadas da rede elétrica que está aí embaixo da água ontem não teve aula aqui na escola por causa da falta d'água, segundo a direção a direção disse também que hoje uma equipe da Secretaria Municipal de Educação vai vir a ter a escola pra poder verificar os problemas e providenciar uma solução já a empresa municipal de agro saneamento disse que não faltou água aqui no bairro ontem e que não foi informada pela direção da escola sobre essa situação é difícil, já imaginou vereadores, deputados, juízes trabalhando numa condição dessa não, mas estudantes, alunos, né, podem e fica por isso mesmo temos que mudar obrigado, Roger gostou de nossos vídeos, então se inscrevar em nosso canal no youtube marque o sininho de notificação e dê aquele like assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados